Eu sei que é difícil adorar em meio a provação Não é fácil cantar sentindo o coração Angustiado e fraco em meio ao sofrimento A voz parece embargada com essa situação Dobra os joelhos e lhe falta a expressão As circunstâncias mostram que é duro esse momento Mas o verdadeiro adorador, ele não se cala Ele até chora, mas de adorar não para Adora entre lágrimas e decepções E Deus do trono se levanta e por ele reage Muda as circunstâncias, caminho se abre Pois esse adorador tem sido fiel Não há correntes e cadeias, nem mesmo barreiras Um louvor de guerra vence as fronteiras Ultrapassam limites, invade o céu O segredo é louvar, mesmo em provação Não pare de adorar, mesmo que na prisão Mesmo com a fé pequena, em meio a dura cena O segredo é louvar em qualquer situação Enquanto você louva, Deus vai trabalhando O louvor na prova vai te fortalecendo Não pare de louvar, não pare de adorar Seu louvor é arma e vença adorando Não há correntes e cadeias, nem mesmo barreiras Um louvor de guerra, vença as fronteiras Ultrapassam limites, invade o céu O segredo é louvar, mesmo em provação Não pare de adorar, mesmo que na prisão Mesmo com a fé pequena, em meio a dura cena O segredo é louvar em qualquer situação Enquanto você louva, Deus vai trabalhando O louvor na prova vai te fortalecendo Não pare de louvar, não pare de adorar Seu louvor é arma e vença adorando O segredo é louvar, mesmo em provação Não pare de adorar, mesmo que na prisão Mesmo com a fé pequena, em meio a dura cena O segredo é louvar em qualquer situação Enquanto você louva, Deus vai trabalhando O louvor na prova vai te fortalecendo Não pare de louvar, não pare de adorar Seu louvor é arma e vença adorando Não pare de louvar, não pare de adorar Seu louvor é arma e vença adorando